Hum, não é de hoje que a Rede Record produz novelas. Bom, a gente sabe que muita gente que passou pela TV Globo foi parar lá na Record. Se não fez uma novela, fizeram várias. Pois é, e muitos desses atores deixaram sim muita saudade. Então vamos lembrar 20 atores que participaram de novelas da Record e partiram? Mas curte, comenta, compartilha. O bloco social é cheio de saudade. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo que você já curtiu, com certeza, pelo ator Caio Junqueira. Ele estreou na TV Brasileira em 1985 em tamanho família. Fez armação ilimitada, barriga de alegreiro, a viagem, engraçadinha, malhação. Foram muitos os trabalhos na Globo e de muito sucesso. De repente, o rapaz, depois do clone, foi parar na Record, onde fez Escrava Isaura, Desejo Proibido, Ribeirão do Tempo, José do Egito, Milagres de Jesus, Conselho Tutelar e várias outras participações em vários programas. Ele foi vítima de um acidente de carro em 2019, pra mim, super jovem. Um acidente que traumatizou o país quando ele tinha 42 anos de idade. Até hoje, muita gente não acredita que ele partiu. A mesma coisa a gente diz do Eduardo Galvão, que estreou na TV em 1989 em O Salvador da Pátria. Fez Araponga, fez o Pascual em Despedida de Solteiro, o Mauro em A Viagem, Caça Talentos. Ele foi o Arthur, o namoradinho da Angélica, de 96 a 98. Na Record, ele fez Apocalipse, um grande sucesso do canal, depois de ter brilhado durante mais de 25 anos na TV Globo. Eduardo tinha muito medo da Covid-19 e alertava os amigos. E assim, ele partiu, aos 58 anos de idade, vítima dessa doença. Em 2019, comovendo um país inteiro e deixando muita gente com saudade. Nossa lista traz agora a Françoise Furton. Ela que brilhou em seu primeiro trabalho, Estúpido Cupido, lá nos anos 1970, na Globo, quando novela ainda era em preto e branco. Era também cantora, fez trabalhos como Tieta, Mulheres de Areia e na Record fez algumas novelas. Entre elas, brilhou em Louca Família, no início dos anos 2000, e fez Amor Sem Igual. Novela super reprisada pela Record. Ela foi vítima de um câncer, no ano de 2022, doença com que lutava já fazia um bom tempo. Françoise Furton pegou muita gente de surpresa. Para mim, partiu super jovem, aos 62 anos de idade. E com certeza, deixou muita saudade. Não só para quem estava dentro da TV, como para seus fãs. Adriano Reis foi um super galã de várias novelas da Globo e também da Record. Ele brilhou em novelas como Vale Tudo, em 1989, O Grande Amigo de Odete Reutemann. Bom, o ator sempre foi considerado um galã. Nos seus últimos anos de vida, foi convidado para fazer novelas na Record e fez Os Mutantes e Tiro e Queda. Ele foi vítima de um câncer em 2011, aos 78 anos de idade. Bom, difícil acreditar que esse galã, bom, já tinha 78 anos. Concorda comigo? Sim ou não? Que novela Adriano Reis te marcou? Me conta aí que eu quero saber. A gente traz agora, olha, outro grande nome. Serafim Gonzalez. Ele brilhou na Globo nas duas versões de Mulheres de Areia. Na primeira versão, era ele quem fazia as Mulheres de Areia. Fez muita novela, principalmente no SBT, nos seus últimos anos de vida. Brilhou em Cristal, fez participação em Carrossel e também brilhou em Escravizaura. Novela de 2004, do Canal do Bispo, com Patrícia França. Foi a nova versão do A Record. Com seus olhos azuis, um vovô com pinta de galã, ele faleceu com complicações respiratórias em 2007, aos 72 anos de idade, tendo feito mais de 40 novelas nos maiores canais do país. A nossa lista chega a outro nome maravilhoso. Leia Camargo, conhecida nos bastidores por ser super animada. Ela estava lá na TV brasileira desde o ano da sua inauguração, lá na década de 1950. Fez muitas novelas. Talvez você lembre mais de Despedida de Solteiro, da TV Globo, quando ela foi mãe do João Vite. Lá naquela novela, ela fazia o bolo quando o filho acabou preso. Muita gente lembra. Na Record, ela fez a novela O Espantalho, em 1977, ainda na época quando a Igreja Universal não era uma das detentoras do canal. Foi seu último trabalho. Ela faleceu aos 90 anos de idade, de causas naturais, em abril de 2023. Agora a gente chega a um dos primeiros atores da TV brasileira, e também um dos primeiros atores da TV Globo. Ele que fez o Shake de Agadir, a primeira novela do Plim Plim, Henrique Martins. Ele brilhou em Cidadão Brasileiro da Record e também em Roda Viva, novelas lá dos anos 1990 e dos anos 2000. No SBT, ele também fez Chiquititas e Carrossel. O ator sempre foi considerado um grande galã de novelas brasileiras. Fez mais de 20 na Globo e muita gente ficou surpreso quando, dos anos 90, ele parou de fazer novelas no Plim Plim. Terminou seus dias brilhando ao lado do amigo Silvio Santos, fazendo muitas novelas, principalmente para crianças. Ele faleceu de causas naturais em 2018. Rubens Caribe foi um galã de anos rebeldes, fera ferida e fez Sete Pecados. Várias novelas da TV Globo. Bom, seus últimos anos, ele brilhou em trabalhos como Cidade Invisível, um sucesso da Netflix. Mas ele fez novela no canal do Bispo e foram várias. Cidadão Brasileiro, Canoa de Bagre e muita gente ficou surpreso quando o ator faleceu. Faleceu jovem, aos 54 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. O ator tratava um câncer na boca quando faleceu em junho de 2022, deixando muita gente triste. Difícil acreditar que partiu tão jovem. Que Deus o guarde bem lá no céu. O ator João Acaiabe foi um sucesso principalmente na TV Cultura, lá na década de 1970, 80. Depois, passou a atuar em várias novelas da TV Globo, onde fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, talvez o seu maior trabalho na TV. No SBT, ele participou de Tic-Titas e também de Carrossel. Ele viveu grandes personagens, principalmente infantis. Na Record, ele fez um trabalho, Alma de Pedra, em 1998. O ator também foi uma das vítimas da Covid-19, entre os famosos aqui no país. Faleceu aos 72 anos de idade, após uma parada cardíaca em 2020. Quanta saudade, um grande sorriso. Chegamos a um grande galã da TV brasileira. Romulo Arantes, digo o pai, o filho, está vivo e fazendo muito sucesso. Romulo Arantes fez novelas como Sexapio, Sassaricando, muitos sucessos, principalmente da Globo e da Manchete. Na Manchete, ele fez Chica da Silva, ao lado de Thaís Araújo e vários outros trabalhos. Na Record, seu único trabalho foi como Pedro, na novela Canoa de Bagre, em 1997. Muita gente lembra um dia que o país inteiro ficou triste, num domingo. Ele faleceu vítima de um acidente de aeroplano em Minas Gerais, super jovem, aos 43 anos de idade, no ano 2000. Mas ele foi um nadador e um grande galã da TV brasileira. Léo Rosa tem uma história que se confunde com a história das novas novelas da Record, principalmente dos anos 2000 pra cá. Ele fez sete, entre elas Escrava Mãe e Milagres de Jesus. Foram muitos trabalhos e esses trabalhos fizeram com que ele se tornasse um grande galã da Record. Mas ele acabou mudando de canal e, nos seus últimos anos de vida, ele brilhou como repórter na novela Amor de Mãe, da TV Globo. O ator dizia que não queria mais voltar a fazer novelas da Record. Faleceu jovem, aos 37 anos de idade, vítima de um câncer, em 2021. Mas, com certeza, quem gosta de novela da Record não vai esquecer fácil do Del Rosa. Descansem em paz. Rosalie Papadopoul ficou muito conhecida por dois trabalhos. O seriado Sandy Júnior, em 1999, quando deu vida a Dona Moura. Depois, na novela Belíssima, muita gente lembra dela dando vida a Ariane, ao lado de Fernanda Montenegro. Na Record, ela fez Metamorfoses, Turma do Gueto, Vidas Cruzadas, Louca Paixão. Foram muitos trabalhos na TV brasileira. Ela também participou de Cristal, no SBT. Muita gente ficou triste quando ela partiu, aos 64 anos de idade, também vítima do câncer, em 2020. E era sempre considerada uma das maiores atrizes, não só das novelas, mas também do teatro brasileiro. Essa deixou muita saudade. Lembro dela em Sandy Júnior. Já Luiz Gustavo? Bom, tem uma história que se confunde com a TV brasileira. Você, com certeza, vai lembrá-lo do Beto Rockefeller. Vai lembrar do Salvador da Pátria. Vai lembrar do Vavá do Sai de Baixo. Vai lembrá-lo do Costureiro, lá na novela Ti, Ti, Ti. Mas ele fez, sim, um trabalho na Record, em 1971, na época em que o canal ainda não pertencia ao bispo. Ele participou da novela Editora Maio, Bom Dia. Muita gente lembra que ele partiu vítima de um câncer, em 2021, aos 84 anos de idade. Ele partiu, mas com certeza marcou a minha história e a história de muita gente que o amou vendo ele na TV brasileira. Que trabalho do Luiz Gustavo te marcou? Bom, o Sebastião Vasconcelos me marcou em Tieta. Era o pai da Tieta. Mas ele foi também o pai da Ruth e da Raquel em Mulheres de Areia. Foi o pai da Regina do Ati em Vale Tudo. E foram tantos, muitos trabalhos, principalmente na TV Globo. Nos últimos anos de vida, ele estava triste. Foi demitido da Globo, não conseguia mais trabalhos. Até que foi convidado para os Mutantes Caminhos do Coração, um grande sucesso da Record. Mas depois disso, ficou seis anos parado. Ninguém chamava ele para trabalhar e a mulher dizia que ele estava muito triste. Partiu com problemas cardíacos aos 83 anos de idade, em 2013. Bom, ele partiu, mas a gente vai lembrar, ainda vai ver várias novelas com Sebastião Vasconcelos. Manoelita Lustosa fez várias novelas e muito sucesso. Na Globo, na Record, na Band, no SBT. Na Record, ela participou de Balacobaco e também de Dona Xepa. Foi a avó da Bruna Marquezine, lá em Mulheres Apaixonadas. Um grande sucesso da Globo. Ela partiu vítima de problemas respiratórios aos 72 anos de idade, em 2013. Muita gente, até hoje, não acredita que ela partiu de tão presente que ela era em muitas novelas e em muitos sucessos. Concorda comigo? É difícil acreditar que vários desses atores já partiram, mas partiram e deixaram saudade. Nossa lista traz agora o Paulo Goulart. O marido, Danissete Bruno, pai de grandes atores brasileiros, ele que fez mais de 60 trabalhos na TV e mais de 60 no teatro. Teve sua companhia e brilhou na TV brasileira desde a inauguração, lá na década de 1950. Paulo brilhou na Record em 40 anos depois, novela de 1971, na primeira administração da TV Record. Ele foi vítima de um câncer em 2014, aos 81 anos. Nissete não chegou a fazer trabalhos na Record e muita gente lembra que ela partiu vítima da Covid-19 em 2021. Um grande casal que, com certeza, deixou muita saudade pra mim e pra você. Já Maria Regina Dourado, ou Regina Dourado, estreou na TV brasileira lá nos anos 1970. Foram muitas novelas e muitas histórias. Eu costumo lembrar dela de Anjo Mal, também brilhou em Rock Santeiro, fez Tieta, fez Salgadinho em Explode Coração. Tá lembrado? Foram muitos os trabalhos nos últimos anos de vida. Ela fez novelas na Record. Os Mutantes, Caminhos do Coração, um grande sucesso do canal. E também brilhou em Bicho do Mato. Regina também fez novela na Band e novela na Manchete. Ela faleceu aos 59 anos de idade, depois de ter lutado durante algum tempo contra um câncer. Infelizmente, a atriz nos deixou. Noemi Gerbelli brilhou principalmente nas novelinhas infantis do SBT. Tiquititas, Carrossel, Poliana. Pois é. Mas Noemi também brilhou na Record. Fez Sansão e Dalila. Show do Tom. Brilhou no humor. E fez vários outros trabalhos na casa. Na Globo, fez novelas como Belíssima. A atriz faleceu aos 68 anos de idade, vítima de um AVC em 2021. Quando partiu, principalmente as crianças ficaram muito tristes porque ela era a diretora daquela escola lá do Carrossel. Quanta saudade. Descanse em paz. Agora, nossa lista traz outro grande nome. Será que você lembra? A atriz Maria Estela, considerada uma das mais belas da TV brasileira em todos os tempos. Por que não? Estreou na TV em 1965, em O Caminho das Estrelas da TV Excélsio. Em 68, estava lá em Ana, na Record, sua estreia. Mas foram muitos trabalhos antes do canal ser do bispo. Algemas de Ouro, As Pupilas do Senhor Reitor, Sol Amarelo, O Leopardo. Bom, mas ela retornou quando o canal já era do bispo e fez Marcas da Paixão. A atriz faleceu aos 75 anos de idade, vítima de um mieloma, em 2019. Seu último trabalho foi a novela Passione, da TV Globo, em 2010. Chegamos agora a uma das primeiras atrizes da TV brasileira. Ainda em 1950, na TV Nataba, da TV Tupi. Marli Bueno participou de várias novelas, na TV Excélsio, na TV Tupi. Brilhou na TV Globo, fez Mulheres Apaixonadas, Um Só Coração, Linha Direta, América. Bom, na Record, no canal do bispo, ela fez Poder Paralelo e Rei Davi. Duas novelas de muito sucesso e que marcaram a história da Marli, já que essas novelas têm ela como uma imagem e os fãs sabem disso. Marli partiu aos 78 anos de idade. Quase que todo esse tempo brilhou em todos os canais da TV brasileira. Ela foi vítima de uma cirurgia que não deu certo em 2012, partindo e deixando saudade. E aí, qual desses atores marcaram sua história na TV? Qual deles te deixa mais saudade? Vale lembrar que é apenas um resumo. Eles viveram muito mais e a gente tinha muito mais história pra contar. Bloco social, tchau, tchau.